No pé direito, defendeu o Jandrei! Rápida dos homens de frente, né? E a agressividade na marcação é uma das características das duas equipes. A Rascaeta ganhou, tocou pro Gabriel, bateu pro gol. Jandrei, milagre! O Daronco fica ali. Nestor pra bola, bateu fechado. O Hugo subiu, a bola passou. Se enfrentam de novo. É um dos grandes jogos da primeira fase. A Rascaeta, boa roubada do João Gomes. Aí o Arrasca trabalhando na esquerda. A bola é pro Lázaro, pode bater. Tocou pro Gabriel, Gabigol bateu! Gol! Gabi, Gabi, Gabi! Gabi, gol! É o nome da emoção! Um passe milimétrico de Lázaro! Gabriel no momento certo! Na perna boa! Na saída de Jandrei! O toque sutil! A Rascaeta vem, ele é sempre no capricho. Deu uma levantada, o desvio, vai chegando o Davi! Debaixo do gol! Ele errou! Arrumou pro Heber. Trabalha com o Alisson. Alisson toca no Rafinha. Rafinha domina, faz o levantamento. Olha o Caleri! Gol! Ele é o nome da emoção! Toca no Caleri, que é gol! A torcida do São Paulo aumenta o volume. Da canção que move o artilheiro argentino. Antecipação perfeita! O Rodinei ficou quase que assistindo. João Gomes, mais uma roubada de bola. Lindo passe! Na esquerda, Lázaro domina. Gabriel passando. Lázaro levou pra dentro. Pode tocar pro Arrascaeta! Jandrei! Voltou no Arrascaeta, tentou meio que encobrir. Autorizada a cobrança. Marinho ou o Arrascaeta? Partiu o Arrascaeta, bateu na trave! Voltou o Felipe pra fora! Gabriel, mais atrás no João Gomes. João Gomes tem passando o Isla. Olha só a bola que ele enfiou pro Isla! Vai no fundo o Isla! Costurou! Trouxe pro pé esquerdo! Bateu pro gol! Gol! Sabe de quem? Um golaço! Marinho vai pra cima da marcação. O Marinho levou pro pé direito. Bateu o Arrascaeta! Gol! O Flamengo saiu com enorme velocidade. Marinho recebeu na ponta esquerda. Deu uma penteadinha. Bateu cruzado, mas... Arrascaeta! É o nome da emoção! Lá vem cobrança. Autorizado o Andréas. Confera o pé! E o arrascaeta! Arrascaeta! Arrascaeta!